A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos O que é o que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Próximo dia A CIDADE NO BRASIL E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Tchau, tchau. E aí 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 Meu chão... O que é isso? A gente não tem nada de vergonha. O que é isso? Outro Não, 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 não. O que é isso? O que é que é o que é que é a cidade? 1,2,2. 1,3,2,3. Tchau. Anti, tchau. It's time. It's time. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?